E no sábado de manhã, jovens de uma igreja cristã aqui de Três Lagoas promoveram uma blitz de Jesus, é isso mesmo, foi para passar uma mensagem aí de paz e esperança. Em um mundo tão intolerante, esses jovens dedicaram tempo para passar uma mensagem de fé e esperança na manhã do último sábado no centro de Três Lagoas. A blitz de Jesus aguardava o sinal fechar para que eles pudessem cantar hinos e entregar uma mensagem de amor. E quem passou aqui pelo centro de Três Lagoas na manhã do sábado, encontrou com esses jovens declarando o amor, uma mensagem de paz, principalmente de fé. A iniciativa faz parte de uma campanha de uma igreja evangélica aqui mesmo de Três Lagoas, o Setembro Amarelo. É isso mesmo, nós da DTL, nós acreditamos que a igreja não tem que se manter entre as quatro paredes. E em uma situação tão complicada em que o nosso mundo vive, estamos passando uma pandemia, pessoas estão sofrendo de todas as formas, psicologicamente, financeiramente. E nós começamos esse mês de setembro com essa mensagem, dizendo que quanto à vida, há esperança. E esse mês de setembro nós trabalhamos focados na prevenção ao suicídio, na depressão, para ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. E hoje nós estamos aqui para pregar e para dizer que Jesus, enquanto Jesus, enquanto houver vida, Jesus ainda tem possibilidade de mudar histórias. E é isso que nós acreditamos, que Jesus tem o controle de tudo e Ele tem o comando de tudo.